O que é a meta, amigo? Cuidado! Se está indo! Se está indo! Cuidado! Se está abaixando! Concha! Vem cá! Cuidado! Pállese! Regresente! Regresente! Este é todo! E este é o que se canta rojo! E este é o que se canta rojo. Aqui, aqui! O que é? O que é? O que é? Vêbola, vêbola, estamos indo a casa, vêbola. Claro, está indo todo. Vejam, por aqui, que se vai partir por aqui. Vea, desde arriba se vai vir, vea, de allá se vai vir. E a gente de abaixo está aqui, que se desfue, não? Claro, abaixo este hueco, agora vai ser uma pancha. Vejam, vejam, vejam. Então, está por aqui, se vai vir. Sim. Sim. Vejam, vejam. Vejam, vejam. Vejam, vejam. Vejam, vejam. Mãe, isso é medo. Você foi toda a montaña. Vem, rapaz. Vem, é um saltinho, as lazas, bendita. Olha, o que foi isso, olá? O que foi isso, olá? O que é isso? Eu estou aqui, vocês estão aqui. Ele está aqui. Vem, rapaz. Vem, rapaz. Vem. Vem, rapaz. Vem. Vem, rapaz. Vem. E aí, eles estão trabalhando. E aí, eles estão trabalhando.